1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Falei aqui Vou girar a dama e vou fazer o segundo movimento Girei a dama e vou ir para o segundo movimento 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok? Vou terminar com uma pose Uma pose um pouquinho mais avançada Tem que eu caio na dama Levo a dama sem o peso do cavaleiro A gente tem que ir na dama Peço para ela uma indicação de pose simples E faço um saltinho junto com a dama Ok? Isto tudo direto Rafa Como é que fica? Ok? Vamos! Aplausos Vem embora em todos os braços Vem embora em todos os braços Dois Vem embora em todos os meus braços 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 Esse teu furado gris puxa bem no pé do meu pescoço A espécie pegar fogos do coração de repente Bate forte e avanço Bate forte e avanço Muito obrigado!